Boa tarde aí pessoal, meu nome é Rudá e essa palestra aqui vai ser um déjà vu da outra palestra, na verdade muitas das coisas que o Paul falou, quem que estava aqui na palestra anterior? Só? Ok, então bom, pelo menos tem um público, uma parte que não estava. A ideia aqui é falar um pouco do Pairamide e aí eu tenho bastante exemplos, enfim, mas é discutir também a história, dar um overview do que é o Pairamide, essa parte, como o Paul falou bastante, talvez eu passe um pouco mais rápido e enfim, e tem alguns exemplos de código, dá para abrir aqui alguns exemplos de código, algumas coisas mais práticas que a gente pode fazer também para demonstrar se for o caso. Então, uma introdução rápida aí sobre mim, eu venho trabalhando com software livre desde 1999 e conheci o ZOOP aqui através de uma palestra do Luciano Ramalho, que está aqui na frente, honrando aqui minha palestra, e comecei a trabalhar com o ZOOP puro, fiz algumas coisas, intranet, básica, mais tarde eu conheci o Plony, comecei a trabalhar com o Plony, só que eu não sou um desenvolvedor full time hoje, eu tenho um cargo de gestão e de administração de servidores e também faço desenvolvimento, então não sou aquele cara típico desenvolvedor, mas eu gosto de fuçar e de estudar coisas novas. Sou mesmo fundador da Associação Python Brasil, aqui que está organizando o evento, venho na Python Brasil desde a edição 2, e estou aí em busca de desafios também, oportunidades e tudo mais. Bom, por que eu resolvi estudar o Pyramid e investir no Pyramid, como um framework web? Eu cheguei a conhecer um pouco, eu trabalhava com o Plony, e eu aprendi bastante sobre o ZOOP, sobre ZCA e sobre toda a complexidade do ZOOP, ZODB, Traversal, Acquisition, e eu estava um pouco cansado procurando outros projetos. Então eu fui atrás do Django, do Web2Pi, na época o Flask não existia, e o Pyramid, eu estava acompanhando a evolução do Repose BFG, e quando o Pyramid saiu, eu fiquei muito empolgado com a mudança de perspectiva que ele deu em relação ao mesmo tempo, trazer uma coisa totalmente nova, simples, com desempenho, com facilidade para começar a trabalhar, prática, felicidade de divulgar, e que você pode crescer e plugar, e crescer sua aplicação, e fazer aplicações maiores, enfim. E com conceitos familiares também que ele mantinha, de coisas interessantes que ele mantinha. Então aí, o Paul falou já disso aqui, a questão da história, que começou com, na verdade, começou tudo com ele querendo implementar o suporte de WSGI, o ISG, para o ZOOP 2. E aí com isso ele teve que reescrever um publisher, aí ele começou a customizar aqui, customizar ali, aí chegou num ponto que ele viu que o ZOOP estava muito monolítico, aí veio o Repose BFG, que ele pegou e enxugou o core do ZOOP para o mínimo possível, veio essa integração com a comunidade Pylons, e saiu aí o Pyramid em 2010, e que já está aí desde 2011 com suporte a Python 3. E com a influência dos outros projetos, dos outros web frameworks, dos ZOOP 2, dos ZOOP 3, internamente ele tem os conceitos de ZOOP 3 em relação às ECA, mas como princípio de design, quem vai usar o framework não tem que entender nada de ZCA. Na verdade, os desenvolvedores do framework possivelmente vão customizar mais ele, ou mais avançados vão precisar. E aí também essas questões que eu já falei, da simplicidade, minimalismo, documentação, a parte de testes e tudo mais. Aqui, peraí. Opa, vamos lá. Aqui. Não é? Tem problema aqui. Bom, aí também o Pou já falou a questão do que está, de você só pagar pelo que você come, pelo que você vai realmente utilizar. Então, isso é muito importante. Só um minutinho aqui. Ok. Então, vamos lá. Essa questão da tecnologia específica que ele não deve forçar, na verdade, a ideia do Pyramid é ser agnóstico em relação a várias opções que o desenvolvedor pode ter. Então, você começa aí com essa questão dos templates, só que isso é uma qualidade, mas isso é um problema também. Então, por exemplo, o fato dele não ter um ORM próprio, o fato dele não definir uma forma padrão de se trabalhar, como o Django tem lá, certinho, como o Flask tem, gera um outro problema, que é, na verdade, a dificuldade de você ter uma história integrada de um framework que já te dá os caminhos. Não faça assim. Então, isso dificulta quem começa também. Até o comecinho você fala, não, está tudo fácil, tudo fácil, mas depois aí tem a questão que é um contraponto. Então, acho que, como tem o SubstanceD que cria uma história, por exemplo, de CMS com o ZODB, acho que ainda tem que existir em cima do Pyramid um framework que seja mais voltado nesse caminho, em relação a form, que na verdade seria o pylons, né? Seria o pylons em relação a forms, em relação a toda essa história de ter uma interface de admin, aos plugins, como eu perguntei para ele, de qualidade que você tem lá, eu quero integração com isso, com aquilo, com o MongoDB, com toda essa parte de integração, que te dê uma história de desenvolvimento, por exemplo, ah, eu quero desenvolvimento relacional, então vou ter lá desenvolvimento relacional, com admin, com tudo, né? Integrado. Mas aí ele tem a parte dele que é bem focada, que isso é o mais importante, que é o que ele falou. Cabe na cabeça do Cris, cabe na cabeça de qualquer um, a documentação, os testes, isso dá uma... o desempenho, ou seja, na hora que você tem que fazer um profile, você tem que cuidar só daquele subset. Isso, na verdade, é, por outro lado, também o grande diferencial e a grande força do Pyramid, ou seja, dele conseguir rapidamente mover diversão e implementar uma funcionalidade nova, enfim, e corrigir um bug e tudo mais. A parte da documentação... Aqui, também, que ele já falou. Ok. E a questão dos diferenciais, né? Que eu acho que aí é que tem algumas coisas que são interessantes, que começam a ficar interessantes em relação aos outros frameworks. Ele tem os recursos de routing e tudo mais, e ele tem os recursos de traversal, tem um recurso de muita flexibilidade na parte das views, Então, a questão dos predicados de views permite facilmente você criar views que... Eu vou mostrar aqui mais para frente. A questão dos scaffolds também é interessante, como um facilitador para iniciar os projetos, né? Então, aqui a gente tem um exemplo básico que ele falou lá, uma aplicação e um arquivo de configuração, né? Então, esse é o exemplo básico da menor aplicação que você consegue fazer sem criar um projeto. Você pega um arquivo .py, instala o Pyramid, sobe ele e você tem uma view aí, ele está servindo uma view. Não sei se a luminosidade está dando para enxergar bem as cores, ficou um pouquinho claro. A questão do deploy também. Muito fácil, na verdade. Cria um virtual Envy, instala o Pyramid, e... depois que você instala o Pyramid, ele já tem um template lá, por exemplo, para um projeto com SQL e Alckmin. Então, aqui eu estou criando um projeto, aí eu dei uma ideia do que o scaffolding cria, né? Um init, um models, um diretório de scripts, que ele vai ter um script de manutenção de banco, um diretório estático, de arquivos de assets, né? Estáticos, templates, testes, views, e como ele não define nada de forms, até esse momento não tem um módulo de forms, ou nem mesmo um módulo de hosts, ou até a parte de configuração, você pode criar depois um módulo separado, enfim, mas aí ele vem com o básico aí da aplicação. E já com o testezinho lá, com a parte de teste, a questão da facilidade de testar também é interessante, quando falar da questão da configuração, a forma como a configuração do Pyramid funciona, facilita muito a questão dos testes, e a forma como as views funcionam, facilita muito você testar as views. Isso é um diferencial também bem interessante. Aí eu estou instalando o pacote, rodando o script de inicialização, que ele instala lá, um entry point, instala no virtualenv esse script, você tem que passar o... Você tem que passar o caminho do arquivo... Estava muito claro, está vendo, eu reclamei, ele apagou. Para ajudar a apresentação. O arquivo de configuração, o INI de configuração, e que essa história do WSGI, e também a configuração de deploy, ser muito rica, que ele comentou também, e você ter os arquivos de configuração, tudo isso, poder ficar no arquivo de configuração e não ficar no código. Então, facilita muito entre você alternar os ambientes e aí poder, alternando os ambientes, poder desacoplar do código. Isso tudo. A definição das views tem a forma sem os decoreitos, mas a forma, na verdade, mais intuitiva é usando o decoreito, porque vai ficar mais fácil de fazer a configuração. E nesse view config, decoreito, é onde você pode passar esses predicados, eu vou ter outro exemplo mais para frente, por exemplo, do contexto, do request, ou de algum parâmetro no request, ou também do método que você está usando, se eu quero pegar só post, só get, enfim, você já separa, e o importante é isso aí, que essas configurações, na verdade, elas estão lá inertes, elas não fazem nada, elas só vão ser executadas quando ele for levantar a aplicação, e lá no módulo init, ele vai chamar, a gente vai chamar o config.scan, e o config.scan é que vai, aí sim, fazer o trabalho dele. Então, até esse momento, você dando import nesse pacote, nada vai acontecer. Isso é muito importante. Sem side effects. Aí, um exemplo básico de rota também, então, imagina naquele exemplo que eu criei aqui, essa view, e dei um nome para ela, e depois é que eu associo o nome que eu criei em um caminho de URL ali, no dispatch. E aqui é um outro exemplo também de um método de, para poder, na verdade, gerar o URL ao contrário, pela rota, por exemplo, gerar o URL ou gerar o caminho. É só um exemplo básico. A parte de static, assets, também é bem interessante, porque você é bem flexível em termos de como você vai disponibilizar os componentes estáticos. Então, você tem dois exemplos, aí você pode ter vários caminhos estáticos, com nomes diferentes, claro, com caminhos diferentes, e você pode ter isso, um caminho absoluto, por exemplo, como tem ali, que você pode estar usando para você, por exemplo, um ambiente de teste ali, enquanto o Enginix também está servindo, via o WISG, e você tem um caminho que você define, o caminho da aplicação. Então, você pode, não precisa saber onde está o pacote, desde que ele esteja instalado lá no sistema, dentro do diretório estático daquele MyApp, ele vai mapear essa URL. A questão do debug, da barra de debug, isso aí, na verdade, hoje todos também já têm, mas é uma característica importante de realçar, inclusive esse adion, que tem também uma parte para ajudar a debugar, o MongoDB, que é possível criar outros também. o Flash agora, recentemente, também saiu com um adion desse, de debug do Mongo, e vai saindo para o Django, o Flash tem, o Django, acho que está em desenvolvimento, já tem, e está mais avançado, mas é interessante. E aqui tem toda a visualização, deixa eu dar um, cadê aqui? Esse meu computador está meio esquisito. Não está respondendo aqui para alternar, queria alternar aqui para mostrar. Bom, a questão de debug de autorização, e de not found, e outros tipos de debug também, que é possível habilitar, isso aí, na verdade, é uma coisa que ajuda muito no desenvolvimento. assim, quem já ficou lutando aí, para descobrir com arquivos de XML, ou qualquer, o que está acontecendo, o que está instalado, quais pacotes estão instalados, quais rotas estão ativas, enfim, a questão do, eu estava resolvendo um problema de um, de um scaffold que eu estava testando, e tinha um erro nele. Rapidamente, eu já descobri, porque, ah, porque ele não está achando, não, o setting está de um jeito, ele está apontando aqui, enfim, ajuda muito. Aí também, tem uns scriptzinhos, né, que ele instala também, que facilitam isso, por exemplo, aqui para ver a questão das views, da um previews ali, passando o caminho, que eu quero saber que aquelas views, a view que está casando, e passando o arquivo in ali, ele gera aqui essa saída legal no console. ele tem também muitos adiões, embora a qualidade dos adiões não é de tanta qualidade, quanto, por exemplo, eu vejo aí no Django, ou no Flash, assim, a integração deles, e tudo isso é uma questão que precisa melhorar, né, então, eu testei, por exemplo, o Form Alckmin, mas ele não está muito bem mantido, tem essas integrações até com o MongoDB, Rediz e o Beaker estão boas, são, assim, bem usadas para a questão de sessão, né, a parte do Deform também funciona, mas tem problemas, como ele estava falando, a integração, por exemplo, com o Bootstrap no Deform, que já tem um pacote, mas, enfim, não está ali como uma coisa que já deveria ser nativa, né, fácil de fazer, enfim, tem várias melhorias, mas que estão, acho que a coisa está caminhando no, indo no caminho certo. Aqui tem um exemplo também interessante, que é um diferencial do parâmetro, de view classes, né, class-based views. Então, que é muito interessante quando você tem uma view, ou várias views que usam o mesmo contexto de objetos, enfim, e você guarda ali aquelas informações na classe, né, e você trabalha ali naquele contexto comum para essas views. Então, isso é um pattern que ajuda muito. Inclusive, a questão é que você pode usar uma instância também como uma view, desde que ele tenha um método Thunder Call ali, tá, que vai ser invocado na instância. então ele não diferencia, né, então essa questão das views é bem flexível. Função, classe, instância. A parte de especificação de assets também é muito interessante, que a gente já viu lá no Static, né, então aqui tem um outro exemplo, de você poder especificar dessa forma, e de você poder fazer o override também. tem um pacote que especificou um caminho, eu quero sobrescrever aqui, porque eu estou customizando, estou, sei lá, atualizando o jQuery, estou atualizando algum asset lá que estava sendo entregue, eu quero pegar e sobrescrever aqui com o meu, enfim, os templates, o que quer que seja. A questão dos templates aí também, enfim, já está bem manjada, tem suporte a vários templates, essa parte de como ele retorna, por padrão, que você pode retornar no request, você já retorna um dicionário, e ele faz toda, isso aqui na verdade é muito bom para a questão dos testes, então sua view fica fácil de testar, na hora que você vai rodar os testes ele vai te retornar, o que você vai verificar é essa saída aqui, você não vai se preocupar em verificar o que o template renderizou, não renderizou, é lógico, você pode, depois com o teste funcional você vai fazer essa verificação, mas no unit test você não se preocupa com isso. A parte de eventos aqui, na verdade tem um monte de coisa aí, mas enfim, o ele herdou do ZOOP, o engine de eventos, que é muito interessante em relação a como você pode desacoplar situações em que você quer, precisa gerar eventos e você não sabe ainda quem vai capturar aqueles eventos, então, usando aí por baixo dos componentes da ZCA, enfim, mas é muito simples você criar uma funçãozinha que vai lá ficar esperando o evento acontecer e quando aquele evento acontecer você vai receber o objeto que gerou o evento e você vai fazer alguma coisa. Então, aí você tem esses eventos que ele já define, before render, after render, enfim, vários eventos que você pode capturar e tratar no request, enfim, na renderização dos templates e ter uma forma fácil de inserir hooks dentro das aplicações que já foram desenvolvidas lá atrás, que não sabem que forma você vai poder usar, mas ele previu no design que você pode fazer alguma coisa ali antes ou depois, enfim, isso é muito interessante. A parte de cache é relativamente simples, mas enfim, mas é uma coisa que ajuda também, é uma funcionalidade interessante. A parte do controle de sessão, como ele desacopla e joga isso para o middle da WSGI de forma que você pode trocar isso também e intercambiar facilmente sem mexer no código, então, você usar em memória, usar o beaker, usar em redis e trocar, enfim, é interessante. Esse foco no desempenho e o deploy também é uma coisa importante do núcleo dele, na verdade, o que vai determinar o desempenho mais do que o pyramid é o back-end de armazenamento que você vai usar. Se você usar um back-end SQL relacional, você vai ter a limitação desse back-end. Você vai para o Mongo, você vai para um Redis, ou qualquer um outro banco, até mesmo o ZODB, você vai conseguir ter mais desempenho. Eu fiz um teste de aplicação que dava na minha máquina, uma máquina com um i5 aqui com dava mil e quatrocentos, mil e quinhentos, dependendo se está com Mongo ou com Redis. A questão de exceptions views também é bem interessante, que é uma forma também de definir, é uma view que vai ser invocada no momento que uma exceção ocorrer, uma exceção não tratada. Isso é bem interessante para logar determinados erros, para apresentar uma página legal também em relação a quando houver um erro. Enfim, é uma forma boa de tratar essa situação. Essa questão da configuração, que ele não tem aquela história de globais mutáveis, e não tem singletons, a questão de como e não tem a questão do side effects. Então, a parte de configuração dele é muito robusta, a forma como você também configura os pacotes, importa a configuração dos outros pacotes, cada pacote, quando você inclui ele, ou você inclui uma configuração num arquivo e você separa, enfim, na verdade, ele é um dicionário lá, enfim, que tem a configuração, acho que é um diferencial que torna fácil manter a configuração, atualizar a configuração, até mesmo em tempo de execução. A questão dos predicados que eu estava falando, por exemplo, aqui eu tenho o nome da view, o método post e o contexto ali que ele vai casar essa view. Então, você começa, as views podem ser customizadas para cada situação, eu quero uma view quando eu receber o tipo do request for JSON ou for XML, se é post, se é get, enfim, você consegue fazer esse tratamento. Se for no contexto de um objeto ou que implementa uma interface ou se o request, aí vai entrando, na verdade, tem vários tipos de predicados que podem ser aplicados e tem até predicados que podem ser aplicados com funções, custom predicates. Então, essa parte é bem flexível mesmo. A parte de gerenciamento de transação, acho que o Django tem isso também, acho que até por model, não sei, eu não conheço, não sei se alguém que trabalha com Django pode falar, mas aqui ele tem o modelo que ele herda do ZOOP, que é bom, normalmente é bom usar, em alguns casos pode não ser interessante, você pode não querer desativar o transaction manager por algum tipo de aplicação, porque, lógico, ele vai ficar mais lento, mas, em geral, é bem interessante a forma como você pode sincronizar vários bancos e garantir que, se o seu request terminar com sucesso, ele vai fazer um commit para você num ou mais banco de dados que você está trabalhando. E, se não, ele vai fazer o aborto automaticamente e você não vai ter problema com isso. Então, isso é interessante. E, acho que era isso aí. Queria abrir para perguntas e dúvidas e queria mostrar aqui algumas coisinhas. Deixa eu pegar aqui, espera só um pouquinho. aqui foi, na verdade, são alguns exemplos que eu fiz aqui. Esse aqui é um exemplo com um scaffolding do form-alk bootstrap, form-alk bootstrap, que é um pacote que permite que você crie um projeto rapidamente que seria para trabalhar com você criar um model e esse model já gerar um form. então, aqui eu tenho alguns problemas de integração aqui nessa versão. As cores não estão ajudando aqui, a tela não está ajudando, mas aqui eu estou dando um exemplo, por exemplo, aqui do que ele abre aqui. Eu posso editar esse está ruim aqui. Não estou vendo cadê o mouse. Saiu aqui? Aqui. Enfim, é só para mostrar que ele é bem limitado, na verdade. Eu achei assim, ele é limitado em relação ao que a questão dos tipos, ou a questão de trabalhar com mais arquivos, não sei se eu não... Então, assim, eu... Mas é interessante, de qualquer forma, ele tem uma interface de admin, aqui eu tenho um model só. Então, esse aqui eu fiz um teste com bootstrap, então ele também não estava pegando o bootstrap direito. Esse aqui eu coloquei no GitHub, esse exemplo, até porque eu tive que fazer algumas modificações para poder conseguir ele realmente funcionar. Acho que ele estava com bootstrap antigo, é um módulo que não está mantido, mas é que eu queria testar. Aí tem um outro também que é parecido, que seria o com jQuery, não é? Na verdade, aquele lá, ele sobrescreve esse, ele usa... Que aí você tem, por exemplo, um artigo aqui, e aqui também ele está quebrando um pouco, não sei se é por causa do tamanho da tela, mas ele tem essa interface aqui que é um grid, então ele gera aqui, na verdade você só faz criar o model e fazer um boilerplate lá em relação à inicialização, e ele gera essa interface aqui, aqui inclusive essa questão do mês aqui, não sei por que está assim, enfim, mas foram alguns exemplos que eu fiquei testando aqui de pacotes. Tem um pacote interessante que é esse deform demo, que aqui na verdade é para gerar automaticamente a partir de um módulo da SQL Alckmin. Esse aqui é para fazer custom forms mesmo, então aqui ele tem esse pacote, você instala, você pode rodar na sua máquina, baixar o GitHub para rodar offline, e ele tem vários exemplos aí de forms, de como fazer com o deforme e montar, então aqui ele mostra o form, aqui ele mostra o código que foi usado para fazer esse form, e depois você pode testar aqui, é bem interessante os exemplos que tem, isso aqui tem problemas também, então tem essa questão da discussão do deforme 2, que eu acho que também vai ser uma, acho que vai amadurecer e trazer realmente essa maturidade, mas ele não é automático, ele não tem o princípio dry lá, de don't repeat yourself, então você tem que definir o módulo, no SQL Alckmin, por exemplo, tem que definir um esquema aqui, então aqui ele define um esquema, e aí depois você tem a implementação do form. Diga. A partir do SQL Alckmin? É, então não, eu não cheguei a usar, eu sei que tem para XML também, para XML eu sei que você pode definir em XML ou definir em outro formato, mas a documentação ela não é, ainda tem uma coisa assim, não é amigável, então isso eu acho que é um ponto fraco do Pyramid, é muito difícil você achar a documentação, você tem que ficar ali caçando, procurando na internet, procurando exemplos, tem exemplos interessantes, oi? O diâmetro é mais tutorial. É, não, a questão da, porque assim, seria o foco da documentação do Pylons, mas hoje a documentação do Pylons, a documentação do Pyramid são praticamente a mesma, na verdade o Pylons é que tinha que ter essa história bem consolidada, e definiu, não, vou te dar um caminho aqui, esse caminho, se você quer trabalhar com SQL, é esse aqui, se você quer trabalhar com Mongo, por exemplo, uma história aqui, se você quer trabalhar com ZODB, Traverso, outra história aqui, ou Mongo, Traverso, o que é isso aqui? Então, aqui, a questão do, para quem não conhece ainda, do Tubar, ele fica aqui do lado, então aqui dá para olhar, por exemplo, as versões dos pacotes, que estão instalados no meio ambiente, tudo que eu instalei aqui, está vendo? As configurações, aí o config settings dele, também tem as configurações, por exemplo, esse debug Tubar aqui, que eu ativei, as variáveis que estavam no request, enfim, o que ele renderizou, aqui, está vendo aqui, tem um registro aqui, que ele consultou, aqui, está vendo? Eu estava testando, esse aqui já é um exemplo que eu fiz com, eu não coloquei no GitHub, eu vou colocar com o MongoDB, então eu fiz um exemplo simples, eu peguei um formulário do, usei o deforme aqui, então, por exemplo, eu estava acessando aqui, esse list items, que na verdade, lê esses dois registros, que estão cadastrados lá no, então, por exemplo, eu vou cadastrar mais aqui, um exemplinho bem simples, eu integrei o Bootstrap aqui, enfim, fiz uma, construí rapidinho, aqui tem o list items, e aí, está cadastrado aqui o outro item, o campo e-mail, eu não tinha colocado aqui, era só um exemplo, que eu vou postar depois, e aí, se tiver tempo depois, a gente poder dar uma olhada, mas assim, a parte de, ele tem uma coisa interessante, de como você pendura no request, a conexão, que é legal também, e, e, o que mais que eu tinha de exemplo aqui, aqui já são outras coisas, aqui eu tinha aberto, aqui são esses dois projetos que eu criei, esse aqui, que é o do, o FA Bootstrap, que era justamente, mostrando essa integração do, do form alchemy com, o template com o Bootstrap, e o outro com o dequery, que é aquele segundo, o outro exemplo, e aí, eu pretendo subir também esse com o Mongo, aí, que tem um exemplinho, aí, eu uso o deform, para fazer aquele formulário, enfim, e aí, depois processo, request, e tudo mais. Aqui tem uns exemplos. Oi? Oi? É quando você usa o scaffolding, ele já tem isso, não é? É, quando eu dei aquele exemplo, na slide, ele já cria, deixa eu abrir aqui, por exemplo, esse aqui, esse, esse projeto aqui, aqui, ele já criou, está vendo? Isso, isso, ele já criou. Isso, é, aqui eu usei o scaffolding, ele já criou todo, ele já criou todo esse boilerplate de código, para você começar. Isso, aí, agora, até essa questão de como ele monta, aqui dentro do model, a conexão, tem até um questionamento disso, sobre esse scaffolding, se deveria ser a melhor forma, por exemplo, eu tive uma situação, que eu queria usar SQL Alckmin, para ler, usar aquele reflection, não sei se alguém já usou, que você pega um banco legado, você fala assim, eu quero que você gere os objetos table, a partir do banco, ele vai lá, ler o banco, e gera. E aí, eu não consegui, eu tive que fazer uma mudança, para ele poder, na forma como ele, como você define aí, ele, ele não funciona. Você tenta usar o reflection, não funciona. A ordem que as coisas acontecem, entendeu? Então, você tem que criar uma classe DB, pendurar lá, uns properties, tem um outro padrão, de montar também a conexão, para ficar melhor. Mas, o que eu queria mostrar aqui, esse aqui, tinha esse exemplo aqui, que é, que na verdade, você cria o model, e aí ele tem esse, form Alckin init, que ele gera. Que na verdade, o que é? Ele tem um padrão aqui, de configuração, quando você quer definir, uma configuração fora do init, você cria um, dentro do model, você põe lá, include me, recebendo um config, e aí, no init, você importa esse módulo. Então, aqui no init dele, eu vou importar aqui, está vendo? Cadê aqui? Include, está vendo? F-A init. Então, aqui ele está incluindo aquele módulo, e está executando toda essa, aí ele inclui o pirâmide Ford Alckmin, inclui o pirâmide Fantástico, que é para a parte dos assets. ele vai montar todo o ambiente, inclusive a questão do, esse settings aqui, que ele cria um, um settings que ele vai dar o nome aqui de, o nome do pacote, FA config, porque depois ele vai usar isso na rota, na hora que ele vai definir, uma rota específica, para esse formulário de manutenção, desse módulo. Então, aqui ele vai, aqui por exemplo, eu tenho dois módulos, que eu mostrei lá, era o article e esse myModel. Então, ele vai receber aqui, ele vai, ele tem uma API, justamente para pegar aqueles settings, que eu defini no outro pacote, com aquele nome, então pode estar em qualquer pacote, pegar aqueles settings, e usar esses settings, para reusar ele aqui, passando como parâmetro aqui, então não preciso ficar repetindo toda hora, onde é que está meu model de forms, onde é que está, porque ele tem um, essas configurações aqui, do model view, do package, está vendo, do session factory, e do forms, porque aqui o módulo forms chama FA forms, não chama forms, que seria o padrão. Então, toda vez que eu vou, se eu tivesse muitas, muitas configurações de muitos modos, eu vou reutilizando essa configuração, e fica tudo em um lugar centralizado, então isso é interessante. Aqui a parte do, cadê aqui, aqui, fecha aqui, esse do Mongo, que eu mostrei também, então ele tem um módulo de views, que usa o colander, que é a parte de definição do esquema, que o deform usa, e aí defini um esquema, esse date, esse esquema, na verdade, eu até desabilitei ele, defini aqui um esquema, e aí defini essas configurações de view aqui. Aqui ele vai fazer uma listagem, é o que vai retornar a lista dos itens que estão no Mongo, e na configuração dele, aqui no init, ele associa aqui a conexão do Mongo, ele vai, ele tem uma função, que é tipo, para pendurar no request, a informação do Mongo, então na hora que, isso serve também para SQL Alckmin, tem um pacote, inclusive, que permite que você faça isso, para ter vários bancos, e pendurar cada banco, com um nome diferente, como se fosse um mapping, você acessar no request, você não tem que ficar importando isso, e buscando, então, aqui é interessante, então ele vai definir aqui, esse evento, e aí ele tem essa... É aqui mesmo, ele põe esse subscriber aqui, está vendo? Ele põe esse subscriber aqui, justamente nesse evento do novo request, ele pega a conexão e pendura lá naquele DB, e passa a conexão atual. E aqui, e aqui no... Não, espera aí, aqui já é outro exemplo, é esse views aqui, que eu estava mostrando. Aqui eu desativei algumas coisas, que eu estava testando, que não deu muito certo, que eu queria fazer. Mas, enfim, aquela listagem que ele mostra aqui, é esse list aqui, que ele dá um find lá, e aqui é como é que ele salva os dados, lá no MongoDB, ele faz a validação, enfim, isso aqui é um padrão já comum, em termos de biblioteca de formulário, de você pegar os itens, validar, aí se ele validar, ele vai guardar, já os dados, extrai os dados já do request, joga nesse data, e aí se falhar a validação, você retorna para o form, retorna para o form, e se não, aí sim, eu vou pegar e dar um save, e retorno aquela string lá, data save, para frente. Então, acho que era, era isso aí que eu queria apresentar, alguma dúvida? Então, ele tem um modelo de autenticação bem complexo, tá? Aqui nenhuma dessas aplicações eu coloquei, eu queria inserir depois. ele tem alguns add-ons, inclusive, específicos para alguns tipos de autenticação, por exemplo, autenticação LDAP, autenticação, tem um que também, que chama full out, que é um template só para você, já entrar com tudo que você precisa, de configuração de autenticação, e configuração, toda essa parte inicial, de você montar a autenticação, e ter uns models, por exemplo, para guardar em banco, tudo mais. Então, isso aí você tem que montar para a sua aplicação, ou usar um pacote desse. A questão da segurança, ele é bem seguro, em relação à granularidade e tudo mais. E aí você consegue definir nos objetos, por exemplo, tem no Form Alckmin, tem um exemplo, que você define, como é que você define um model, que vai estar ligado ao mecanismo de autenticação. Você já vai pendurar no model lá, quem que pode ver, quem que pode editar, enfim, ele já tem uma história para isso. mas ele era do ZOOP, um Thunder ACL, no qual lá dentro você põe esse map. Tem uma mudança para acontecer na autenticação, parece que é para o 2.0, porque realmente ele é, a autenticação dele é mais difícil, é um pouco difícil de entender. Assim, a questão do authorization policy que ele tem, authentication policy, você tem um código todo para fazer, não é uma coisa, é uma coisa que confunde um pouco. O ponto é complexo mesmo, mas o ponto que eu acho que é legal falar é que, para qualquer pessoa que tem necessidade complexa de autenticação, não tem um preço menor do que ele tem. É, por exemplo, tem um plugin que autentica no Persona, por exemplo, você tem o repouso e ponto ru também, que é um outro subpacote, que ele trabalha com o conceito de plugins de autenticação, que você pode ter vários mecanismos de autenticação juntos, ele é... Nesse ponto, ele... Oi? Isso, isso, tem um pacote de OAuth, exatamente. Isso, do caso do LDAP, especificamente tem um pacote chamado Pyramid-LDAP, que é específico para fazer autenticação em LDAP. Você vai ter que customizar, provavelmente, mas ele tem um mecanismo de você definir um... Você define um objeto lá que trata isso, entendeu? Que retorna. Mas você tem várias maneiras... Aqui é que está, ele não tem uma maneira assim, ah, faça assim, desse jeito, já padronizada. E a documentação também, tem vários exemplos, enfim, é um pouquinho mais difícil do que deveria ser por padrão. Ele deveria ter uma forma padrão mais fácil de fazer esse tipo de coisa. Tipo assim, já tem um pacote lá, que é a ideia desse pacote Full-Alph. Quer ver? Deixa eu dar para... Abrir aqui. O diálogo, por exemplo, ele já cria, tabela do suave, já faz toda essa parte para você. Ele não tem nada, só de dito, para ir qualquer um ponto que ele se cria. Sim, mas esse daí é um caso de autenticação simples. Os outros casos que a gente está discutindo, eles são complicados, como real. Tem alta, 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 Esse aqui é um pacote que é exatamente para fazer isso. A ideia dele é para fazer isso. A questão é o quão maduros esses add-ons estão, para facilitar quando você... Ah, eu preciso rapidamente fazer uma coisa, não ter que ficar reinventando a roda. E para o caso que você precisa customizar, então isso é uma coisa que... Então a ideia dele é justamente ter toda a parte de login e de autenticação básica com models e tudo mais. Você vê que aqui mesmo a documentação dele é bem simples, está vendo? Então é uma coisa que tem que investigar. Os modelos que eu precisei eram mais com a LIDAP, eu usei o outro também, que é parâmetro de LIDAP, que é relativamente... Não tem muitos recursos, mas funciona bem. Para o LIDAP, o básico aí, funciona bem. Eu tenho uma dúvida. O slogan da apresentação é que a LIDAP tem o que está a todos. Isso. Isso, isso. São duas dimensões, exatamente, que são, inclusive, ortogonais. À medida que você cresce, os seus requisitos de... Essa parte, eu acho que a parte de ser para todos, e a facilidade, para todas as pessoas, realmente, facilidade, essa é a parte que eu acho que ainda falta mais. Ele ter uma história inicial mais simples, de ter um caminho, que é isso que eu estava falando, e de ser acessível. Eu acho que ele é bem acessível no básico. Mas, daí, você já tem, de cara, você... As pessoas querem... Acho que, comparando até com os outros frameworks, quando eu falo para todos, ele consegue cobrir o que o Django faz bem, até um certo ponto, mas ele tem um gap. É o que o Flask faz, é o que os outros frameworks fazem. Então, ele tem esse gap. De todos que eu estava querendo mencionar, é justamente todas as audiências de desenvolvedores web, comparando com o que tem de recursos, de admin, dessas coisas. Então, acho que essa parte de documentação, ele tem uma boa documentação do core dele, mas ele não tem esses ed-ons e essa história bem integrada, que é o que a gente estava falando aí do pylons, ou até acho que o substância e dia é um negócio que é esse ponto... Mas é um foco específico, é CMS. Então, já é um nicho diferenciado. Então, acho que isso aí tem um gap grande. Pois não. Pode ser que a gente melhorasse a documentação para quem está começando e ajudar? Sim, sim. Eu acho que até o... Todo grande projeto, o social, o MIS, e o de sucesso, ele tem uma documentação boa para quem está começando. Mas, sim, eu falo na minha cabeça. Não, com certeza. A participação da comunidade, vocês que estão aqui, cada um de nós, que pode colaborar, que pode resolver um bug, que pode fazer um pull request para uma falha de um pacote que não está sendo bem mantido, que pode escrever uma documentação para um pacote que está sem documentação. Então, o parâmetro, ele tem aqui, no core dele, ele está bem documentado. Isso que a gente estava falando. Agora, esse ecossistema em volta não está tão bom. A questão do crescimento para aplicações grandes, acho que nisso está a maior força dele. Acho que ele é muito, muito, muito flexível em termos da questão de você ter muitos pacotes, ter aqueles cenários que você tem clientes diferentes usando os mesmos pacotes e você precisa customizar pequenas coisas em cada um. Então, você pode criar pacotes que... Isso. Não, não. Mesmo sem expor a interface do Zope, com as funcionalidades padrões. E, chegando nesse nível de usar a CCA, de usar a interface, de usar a adapter, de usar também esses recursos que ele, na verdade, a questão dos eventos, que torna o código mais desacoplado. Então, eu acho que ele permite crescer. A questão do deploy, você fazer um deploy pequeno e depois você pode fazer um deploy grande e, para desenvolver, você não precisa fazer aquele deploy grande, gigante e saber como é que faz. Você precisa, cada desenvolvedor, fazer um deploy simplesinho na sua máquina, testa. Então, todo esse conjunto de recursos aí. E ele foi... A questão da extensibilidade, acho que é a coisa que é muito focada. Ele, ao mesmo tempo, ser simples e, ao mesmo tempo, conseguir ser extensível e a história de pacotes. porque ele não é que nem o Django tem aquela questão de que ele não nasce como história de pacotes. Você vai criando um app dentro do projeto e não sei o quê. É, não tem uma história. Então, acho que é isso aí. Gente, obrigado. Obrigado pela participação de todos. Obrigado pela participação. Obrigado. Obrigado. Obrigado.